Tem uma praça que está tomada por um esgoto na segunda etapa de Rio Doce, em Olinda. Além disso, os moradores estão reclamando que num local não tem iluminação nenhuma. E aí, tome assalto na cabeça. Luciana Queiroz, boa tarde, Lu! Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente fala aqui da Rua das Beneditas, que fica no bairro de Rio Doce, em Olinda, na segunda etapa do bairro de Rio Doce. Olha só como é que está essa rua. Foi tomada por esse esgoto. Eu sei, Eduardo, que por estar em local aberto, poderia estar sem a máscara de proteção. Mas a gente está colocando a máscara aqui, não só eu, como os moradores que estão aqui. Todo mundo de máscara, porque a gente não aguenta o mau cheiro. Aí a máscara ajuda um pouquinho nesse sentido. O pior ainda não mostrei, viu? Olha só como é que está atrás de mim. O esgoto ocupa toda essa praça, a Praça do México. Para as crianças virem para cá, nem pensar, né? Olha só ali, perto do escorrego como é que está. Perto do balanço também. Por isso que a gente vê a praça assim vazia, porque os pais não deixam as crianças nem chegarem perto dessa praça. Para não colocar os pés nessa água suja e não ficar sentindo o cheiro também desse esgoto. Eu vou conversar aqui com uma das moradoras. Dona Vânia foi quem ligou para a gente, ligou para a nossa produção, para falar sobre esse problema que incomoda muito vocês. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é um problema que satura a gente, né? Porque são quatro anos que a gente tem esse problema. Ele retorna todo mês de março. Então, desde o final de março, que a gente está com esse extravasamento de esgoto. Trata-se de uma caixa fluvial, que fizeram ligações clandestinas. E como o sistema da Compesa não comporta esse aumento de fluxo de água e de esgoto em período de chuva, sempre extravasa. E é um problema que a Prefeitura tem conhecimento, a BRK tem conhecimento, a Secretaria de Serviços Públicos tem conhecimento. Essa semana eu já estive na Secretaria, passei uma tarde inteira tentando falar com o secretário, avisando que são 24 horas de esgoto, 24 horas de fedor. A gente acorda com esse cheiro, eu tenho que passar com o carro, entrar com lama de fossa para dentro de casa. Isso traz doença, isso abala o nosso emocional. É isso aí, é iluminação, é outras coisas mais que a gente, né? Isso aí, ó, é um breu aqui, esse lado aqui todinho é um breu. Então, quem chega do trabalho de noite é arriscado. A gente volta para o estúdio. Bom, a Prefeitura de Olinda informou que vai enviar uma equipe, tá, essa semana, para fazer uma vistoria técnica e programar as melhorias necessárias do que for de competência do município. Já a Compesa diz que vai enviar também uma equipe para realizar o diagnóstico da situação que foi reclamada pelos moradores na Rua das Beneditas, em Rio Doce. Confirmando que há um ponto de obstrução na rede de coletora de esgoto, aí as providências serão adotadas para poder deixar de ter esse menino. É uma cachoeira de... né?